Está começando agora a série Tamanho Não É Documento Estrelando Serpente Voadora Shenlong do Caralho Mega Hiper Blaster Gigante Características Voar e ser grande pra caralho e nada mais Local Deserto do Saara Mais um... Mais um episódio agora com uma cutscene especial Sim Depois de derrotado o décimo segundo Vem aí os caras que estão Atrás de Vander Os caras que estão atrás da espada Esse carinha é o Sarcedote Iman Lord Iman É um sacerdote que está no cavalo branco Que pertence ao tal Da tribo, o clã Vamos dizer assim do Vander Porque olha só, todos tem a mesma roupa O mesmo O mesmo jeito assim do Vander Então dá pra se ter uma ideia que eles estão atrás da espada Porque a espada foi roubada, como eu falei na minha análise Ou eles estão atrás de Vander Pra que com o ciclo do Dormen não se complete Mas se você quiser ficar mais ainda por dentro Sobre essa história A história desse game Que é recheada de mistérios Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link do meu Do meu vídeo que eu fiz análise do game Lá onde eu falo toda a história do game Porque é cheio de mistérios Tá aí o ceguinho De dois pintos na cara Sendo destruído O décimo segundo É o mais esquisito Porque ele tem bexiga na barriga Um monte de bexiga na barriga Tá, cala a boca Dormen Ok Agora tá fácil pra pegar as pombas, hein Vamos lá Vai Vander, é pra pegar Isso, Vander Ah, Vander Ah, caralho Então foda-se Vamos embora Vamos embora Que agora o bagulho vai ser foda Tem que tomar cuidado Porque já que esse bagulho é bugado Tem que tomar cuidado na hora que descer do bicho Ih, pra cá É naquele mesmo caminho que eu fiz, né Do sexto colosso Que eu me perdi, né Ai, caralho Ah Só tava vendo se eu tava gravando aqui Eu sou um cara muito inseguro Eu acho que não Não tem nenhuma brecha pra cá Não dá pra ver nada Eu acho que não tem nenhum caminho aqui não, velho A floresta ali Com certeza não é pra lá Me perdi de novo Legal Tira essa música, velho Eu não sou burro Ih, ó Ih, ó Ih, ó Ih, ó Ih, ó Ih, agro Ô, cachaça Calma, eu ainda não estou perdido Eu tenho Eu sei mais ou menos onde eu devo ir, tá Beleza Adiós, agro Uhul Sinistro Puf Nossa Tudo bem Vem cá Desce Desce aí Pelos Pelos musgos aí Ah lá Vem Vem pra cá Olha que ninja Ela já tá Ela já tá ali, mano Ó Ela usa aquelas bombinhas de fumaça, sabe Dos ninja Vai aparecer por lá Vem, agro Pula daí Pula daí Vai, pula daí Vai, isso Pula daí Trouxa Eita Calma aí, agro Tô chegando Tô chegando Aí, ó Quase que me atropela Mas beleza Vamo lá Pocotó 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 Eita Marva da pinha Que eu me atrapalho E aqui mesmo Vamos à lombrigona Claro Todo meu vídeo Eu tenho que arrotar É típico Eu vou ter que parar Naquele negocinho ali Naquela porra ali Que o bichão Tá debaixo da terra É Ele entra na areia Enche a bexiga de areia E começa a voar É o colosso mais estranho Também que você pode ver Olha lá E também é um dos mais chatinhos Porque é meio difícil subir na asa dele Olha lá, ó As bexigas Olha o tamanho disso, velho Não é brincadeira não, mano Cara de escaravelho, né Escarvelho é um besorro, né Pra quem não sabe Aquele besorro que tem Parece um chifre Tem gente que fala Que é o rinoceronte Aquele escaravelho Meu Deus do céu Mas vamo lá Olha o tamanho disso, cara Para, para Outra pergunta De novo Que eu vou fazer para os senhores Como que um monte de pedra Consegue voar Sendo que as bexigas Tem areia E não tem gás, hélio Missão impossível Estourar essas bexigas Aê, estourei uma Estourei outra Isso Tá bom, hein Vamo ver se daqui eu consigo Não Tem que ser mais pra baixo É, daqui não dá Olha o tamanho disso, cara Aê, olha que cagada, velho Vai, desce a asinha aí Desce, desce Desce essa asinha aí Isso Ah, Deus Caralho, Wander Agora vai ser meio difícil É porque esse Wander é um animal De teta Vagabunda Inútil Essa partezinha Que é chata, velho Ah O louco Ai Sai daqui Vai Corre mais, Agro Corre mais Isso Consegui Agora Vamos esperar Ele planar Vai, caralho Eu já estou na sua asa Aê Boa Quase que não vai Mas foi Atenção Nunes Vamos lá Caralho Ele vai dar o loop também Claro, né E eu enfiando Fechou Vambora Olha o loop Olha o loop Caralho Olha o loop Caralho Wander Segura Ótimo Vambora Se isso aqui fechar Vai bugar, hein Tem que ficar esperto Na hora que isso aí fechar Tem que sair vazado Ai, fechou Não Pera Caralho Eu falei, mano O bagulho buga Tá Agora ele vai entrar Debaixo da terra Olha lá Agora que vem Quer ver, ó Ai Meu Deus Vai, Wander Pula pra fora Olha O cara perde a metade Da vida, mano Vai tomar no cu Wander Levanta, caralho Beleza Vamos esperar o bichano Subir de novo Cadê ele Vamos esperar ele subir Esperar encher as bexigas De novo Lá no inferno Olha lá Não Nossa Wander Meu Deus do céu Tá bom Vamos embora Aqui tá fácil Aqui não Foi Foi Caralho Vamos lá Último Boa Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho De stress Sai Debaixo dele Wander Vai, Wander Vai, Wander Isso, moleque Cadê eu Cadê a água Nossa, poeira Do caralho Até parece que não é areia, né Animal Vambora Ó, ó Encontro perfeito Vai, vai, vai Uhul Isso, Wander Agora sim Vai, ô Infeliz Eu já tô na sua asa Prana Plana 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 Aê Ah, Wander Nossa Cadê eu? Ah Bosta Já comecei mal Ai Segura, Wander Cuidado, hein Aqui acho que é só mais uma Vamos ver É, vai embora Vai embora Ai Não, Wander Se segura Segura, cara Agora sim Segura Lupe é gostoso Ainda mais no bicho desse Não Mas já? Não, não, não Calma, deixa eu sair primeiro, porra Eu já vou até ficar na cauda Bem na pontinha aqui, ó Se eu pular de lá, eu morro Não, 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 não Não, 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 não Pula, 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 pula Isso Perdi a metade da vida de novo Muito bem, muito bem Vou esperar ele encher de novo Essa lombriga Do inferno Pra vocês verem, né Como esse jogo tem paisagens magníficas De floresta fechada Você vai diretamente pra um deserto Que coisa de louco Subiu? Subiu não Mas tá pra subir Subiu Vamos lá Acertei Uhul Acertei de novo Acertei de novo Olha Já saindo Ele já se ferra Esse Bicho Tá longe pra caralho Vai, vai Agro Corta pra cá Filha da puta Colossu Enfiado, mano Ô louco Vai enfiar? Que isso? Se enfiou na terra de novo Meu Deus Podia já subir ali Ai, que merda Ah Ah, Vander Por que você não subiu? Ô caralho Vai, Agro Aí a Agro podia ficar até nas costas Ia dar um bug, cara É melhor nem tentar Vai, vai, vai Isso Na segunda Na segunda Eu falei na segunda Cara Cadê, Agro? Pensei que você tava caída ali Morta Não me mata de susto assim não, Agro Você vai morrer depois Opa Dei spoiler Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, filho da puta Pegou Muito bem, Vander Suba 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 Plana, 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 plana Endireta essa asa Fica reto Nossa O cara nem levantou a asa Boa, Vander Não lá Opa Que isso? Ele bateu na pedra ali Nada Agro lá Calma, Agro Já tô indo Só vou matar ele Peraí Ai Caralho, Vander Assim não, porra Assim não Mais uma, mais uma A última Adeus Olha Foi rápido Esse, hein Pensei que ia demorar muito mais Morre Olha a lombrica Gigante Com um cara de escaravelho Morrendo Ó Nossa Senhora Muito bem Mais um episódio Da série Também Não é documento Concluído Décimo terceiro gigante Nossa Décimo terceiro gigante Destruído E agora Aguardem o décimo quarto Que eu tenho certeza Que eu vou morrer Escrevam Eu vou morrer Por décimo quarto Senão vai ser milagre De Jesus Cresso Amém Aleluia dos santos É isso aí galera Valeu Em tese Mané É nózis É nózis E é nózis É nózis É nózis